Muita gente vai pegar a estrada pro feriadão, ou vai amanhã cedo, ou vai hoje no fim do dia. A PRF tá de olho nos motoristas, viu? Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente pra contar qual que é a maior preocupação, hein, Pathy? Os principais destinos também, né? Pois é, a gente tá aqui inclusive na BR-153, que é uma rodovia de fluxo intenso. Como você disse, muita gente já vai sair de viagem hoje, principalmente no finzinho da tarde, ali começo da noite. Amanhã esse fluxo deve aumentar consideravelmente, a operação da Polícia Rodoviária Federal vai até no domingo, né? Tá de olho, tá atenta aí a Polícia Rodoviária Federal aos motoristas. A gente vai conversar aqui com o inspetor Newton Moraes, da PRF. Inspetor, esse fluxo com certeza já vai aumentar consideravelmente amanhã. É um feriado que deve muita gente pegar a estrada aí. Bom dia. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Na verdade, o movimento já começou agora pela manhã, uma vez que o feriado começou hoje, se estende até o próximo domingo. Então a expectativa é que depois do almoço e amanhã as rodovias sejam bem movimentadas. Preocupa a polícia muito, porque é um feriado diferente. Geralmente finados, você viaja com a sua família, vai pra cidades do interior visitar os turos dos entes queridos. Mas passou o dia 2, aí as pessoas buscam o quê? Áreas turísticas, casos de caudas, onde tem lá um grande evento de Pirinópolis, da cidade de Goiás. E por isso nós esperamos que você que vai pegar a estrada tenha consciência e responsabilidade acima de tudo. Agora, a gente tá num período onde começam as chuvas mais intensas. Inclusive, já tivemos temporais aí. O que que o motorista tem que ficar atento nesse tipo de situação? Olha, dizer que prudência e paciência são fundamentais é até desnecessário. Quer dizer, vamos lembrar, chuvas fortes para o carro no local seguro, preferencialmente no pátio de um posto gasolino. Se resolver continuar a viagem, reduzir a velocidade, redobrar a tensão. E um cuidado, não ande com o seu carro com pisca-alerta ligado com o carro em movimento. Pisca-alerta ligada é pra carro em pane, carro parado, carro quebrado. A manutenção é fundamental também, tanto em tempo seco e principalmente na chuva, né? É importante dizer que com a pista molhada não tem carro perfeito. Perfeito tem que ser o condutor. Ou seja, pneus, paixa elétrica, suspensão, limpador de para-brisa, tudo isso é fundamental para você fazer uma viagem segura. Mas viu? Tá chovendo, tá forte, saia da rodovia. Tem algum trecho de rodovia federal que tá em obra, que precisa de uma tensão redobrada, por conta até da pista simples, talvez? Olha, nós chamamos a atenção especialmente das BRs que ligam o centro ao nosso estado, onde algumas delas estão em manutenção, em função da nova concessionária que trabalha com o Parisiga. Então os motoristas precisam estar atentos. Caso da 070, da 414, da 153 especialmente, já que nessa rodovia, das seis mortes da última operação, quatro aconteceram lá, especialmente por ultrapassagens proibidas. Era exatamente o que eu ia falar. As ultrapassagens continuam sendo ali, né, as principais causas de acidentes graves, inspetor. Então, pé no freio ali, desacelera, né, vai com calma para colocar sua família em segurança e quem vem pela frente. Só para te lembrar, no último feriado, das quase 6 mil infrações anotadas, quase 4 mil foram em excesso de velocidade. Em seguida, tem as ultrapassagens proibidas e exatamente a não utilização do cinto de segurança. Certo, muito obrigada pelas informações. Manu, a gente deseja uma ótima viagem para todo mundo que vai pegar a estrada e são dicas simples que o pessoal tá cansado de saber. A gente reforça também a questão do uso de álcool, né, essa combinação álcool-direção, a gente sabe, não combina. Não é como o inspetor falou, dia 2 o pessoal tira ali, né, pra fazer homenagem ao ente querido que se foi, mas depois procura áreas de lazer, procura festejar. Então, se você vai fazer isso e vai dirigir, não beba. Coloque alguém ali na direção só pra isso, né, Manu? Pra ir junto, festejar junto, mas que não esteja ingerindo bebida alcoólica, porque a gente sabe que a combinação pode ser desastrosa. Eu volto com você. Deus me livre, né, Paty? Não pode fazer isso de maneira alguma. Obrigada pela participação, agradeço ao inspetor também pela participação. Então fica o recado, né, para os motoristas que vão pegar a estrada ou pra quem for ficar dentro da cidade também, né, gente? Tem que tomar muito cuidado sempre.